E passou para a segunda base, já vai abrir o placar aqui de Capital Leste, 1 a 0. E vem o segundo ponto, 2 a 0. E batida de duas bases, aí o Ozaki, duas corridas, camisa 96, é o terceira base, strike, e bobeada ali, pensou que ia roubar mais. Mais um ponto aqui, e eliminado, pela isso eliminado, mas trouxe mais um ponto aqui, ampliando o placar, 3 a 0. Que bobeada ali, hein? Matida, subiu. E acabou caindo na frente do defensor esquerdo. Batida. Duas bases e uma corrida, o quarto ponto, Capital Leste ampliando o placar, 4 a 0. Matida, subiu. Quem vai pegar? Quem vai pegar? E acabou escapando da segunda base. Já vai trazer o quinto ponto, ampliando o placar, Equipe Capital Leste, 5 a 0. Bolas, 1 strike. Batida, subiu. Quem vai pegar? E acabou caindo do pitcher. Salvo aqui. E vai trazer o primeiro ponto aqui para o Maranassu. Colocando o primeiro ponto para a sua equipe. Diminuando a diferença. E acabou tendo a diferença ali, mas o gerente pegou a bola ali. Acabou machucando ele. Colocando o primeiro ponto para 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 o primeiro A bola, nenhum strike Strike, um pouco Eliminado Na terceira base Fazendo a terceira eliminação Bela eliminação aqui O pick-off aqui do catch O pick-off aqui do catch Vai te dar, subiu E acabou caindo Já vai trazer o sexto ponto Segunda base Pegando aqui Vai pegar o corredor aqui da terceira base E acabou escapando Fazendo a eliminação aqui Mas acabou escapando a bola Terceira base Passou vazio o strike Mas acabou escapando aqui White pitch Trazendo o sétimo ponto Amplindo o placar Capital last 7x1 7x1 Muito toque Pegar aqui o corredor E eliminado Segundo eliminado Abatida, subiu Quem vai pegar Quem vai pegar E foi Caiu Lá Defensor externo Já vai trazer O segundo ponto O terceiro ponto Colocando a terceira base E rebatida Tripla Três bases Aí o Michel Duas corridas Diminuando a diferença 7x3 Rebatida Colocando a terceira base Lá Defensor central Já vai trazer Segura aqui Segura Salvo Tira o tag Aqui E White pitch E vai trazer O oitavo Ponto No placar Capital last Oito a três Camisa no 75 Rebatida Segunda Só pegar e pisar Fazer a terceira eliminação Acabou Game set Game set O tempo já Já escutou Game set Fim de jogo Fim de papo Fim de jogo Resultado final Os oito a cinco Capital last Classifica para final Jogo contra Central Chibata Game set Abertura